Este episódio e todos os outros têm um vídeo com legendas e a respectiva transcrição. Vai a www.practiceportuguese.com, torna-te um membro e experimenta estas novidades. Olá, bem-vindos. Eu sou o Rui. E eu sou o João. E juntos acreditamos que estudar gramática e fazer exercícios não é suficiente. Nem divertido. Mas não te preocupes e fique connosco até o fim. Porque ouvir um português falar é a melhor forma de estudar. Vamos ao Tico. A segunda-feira já não é o pior dia da semana. Texto de Mariana Correia Pinto em www.p3.publico.pt Chamamos cara de segunda-feira aquele ar mal humorado com que iniciamos a semana. E não é raro cruzarmo-nos nas redes sociais com imagens de desespero acompanhadas com frases de lamento. Ninguém merece. Vai começar tudo de novo. Oh, não! Como mote para o início da semana. Mas um estudo publicado no The Journal of Positive Psychology veio trazer uma novidade. A segunda-feira já não é o dia mais odiado da semana. Ou, pelo menos, não é mais repudiado do que as terças, quartas ou quintas. Depois de entrevistas a 340 mil pessoas, investigadores americanos descobriram que só há um dia na semana que se destaca. E pela positiva, a sexta-feira. Era expectável. As pessoas expressaram mais felicidade e menos tristeza durante o dia que antecede e no fim de semana. O mito tem de cair. O surpreendente foi verificar que todos os restantes dias da semana eram vividos da mesma forma. Apesar da nossa crença sobre as terríveis segundas-feiras, acreditamos que essa ideia deve ser abandonada, explicou à BBC um dos autores do estudo, Arthur Stone. O que pode explicar a sensação das segundas-feiras como terríveis é mais o contraste com o dia anterior, o domingo, explica o professor da Universidade Stony Brook, em Nova York. Também os reformados responderam que se sentiam mais felizes aos fins de semana, o que se pode dever ao facto de ser a oportunidade mais clara de estar com os familiares. A cara de segunda-feira, ou de terça, quarta, ou quinta, não é apenas uma questão de humor. Os investigadores garantem que o ânimo pode ter impacto nos nossos processos biológicos, sendo, por isso, um importante fator na nossa saúde. Em palavras mais simples, este artigo refere que estudos mostraram que, afinal, segunda-feira, ou seja, o primeiro dia da semana, representa para as pessoas o mesmo que terça, quarta ou quinta-feira, e que segunda-feira apenas parece pior, pois representa o fim do descanso. O único dia de que as pessoas realmente gostam é a sexta-feira. E agora, mais rápido. A segunda-feira já não é o pior dia da semana. Texto de Mariana Correia Pinto em www.p3.publico.pt Chamamos cara de segunda-feira aquele ar mal-humorado com que iniciamos a semana. E não é raro cruzarmo-nos nas redes sociais com imagens de desespero acompanhadas com frases de lamento. Ninguém merece. Vai começar tudo de novo. Oh, não! Como mote para o início de semana. Mas um estudo publicado no The Journal of Positive Psychology veio trazer uma novidade. A segunda-feira já não é o dia mais odiado da semana. Ou, pelo menos, não é mais repudiado do que as terças, quartas ou quintas. Depois de entrevistas a 340 mil pessoas, investigadores americanos descobriram que só há um dia na semana que se destaca, e pela positiva, a sexta-feira, era expectável. As pessoas expressaram mais felicidade e menos tristeza durante o dia que antecede e no fim de semana. O mito tem de cair. O surpreendente foi verificar que todos os restantes dias da semana eram vividos da mesma forma. Apesar da nossa crença sobre as terríveis segundas-feiras, acreditamos que essa ideia deve ser abandonada, explicou à BBC um dos autores do estudo, Arthur Stone. O que pode explicar a sensação das segundas-feiras como terríveis é mais o contraste com o dia anterior, o domingo, explica o professor da Universidade Stony Brook, em Nova Iorque. Também os reformados responderam que se sentiam mais felizes aos fins de semana, o que se pode dever ao facto de ser a oportunidade mais clara de estar com os familiares. A cara de segunda-feira, ou de terça, quarta, quinta, não é apenas uma questão de humor. Os investigadores garantem que o ânimo pode ter impacto nos nossos processos biológicos, sendo por isso um importante fator na nossa saúde. É tudo por hoje! Esperamos que este e os próximos episódios sejam úteis e que te permitam aprender algo novo. Se gostas do nosso podcast, vai ao nosso website www.practiceportuguese.com e deixa um comentário, ideia ou sugestão. Só com a tua ajuda podemos crescer na direção certa. Até à próxima!